Com a palavra, a vereadora Janaína Balares. Boa noite a todos e a todas, os presentes aqui. Boa noite, presidente, os nobres vereadores e vereadora. Tenho algumas indicações que eu vou passar direto à mesa. Quantas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito? Uma indicação verbal, que eu já fui pessoalmente falar com a Sabesp, é da Rua Nova Odessa, no Caieiras, que está uma vergonha, já desde que a Sabesp fez a rede de esgoto no Caieiras, que a população, eu pus até nas minhas redes sociais, conta com descaso, tem enchente lá, habitualmente, as crianças brincam na poça da água e é um foco de dengue. Então, para que a Sabesp imediatamente arrume esta rua e para informar o secretário Catsul para ele tomar as providências também. Vereadora, a indicação verbal da senhora é para a Secretaria de Serviços Urbanos e para a Sabesp? Isso. A indicação será encaminhada, vereadora. Tendo em vista que a Comissão Especial de Vereadores, criada pelo requerimento 17014, com o objetivo de elaborar relatório sobre o suposto desvio de dinheiro ocorrido no Instituto de Previdência de Praia Grande, ainda não concluiu seus trabalhos, requeiro à mesa, ouvindo doutor plenário, seja prorrogado por mais 180 dias o prazo para apresentação do relatório final. Sala Emancipadora Osvaldo Tosk, 13 de maio de 2015, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora Janaína. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado o requerimento de V. Exª. Para quem não sabe, eu presido a SEV, do Instituto de Previdência, dos desvios que teve ali, de cerca de R$ 2 milhões em 2012. O superintendente desviava da folha de pagamento, junto com uma quadrilha que foi instaurada no Instituto, que é o dinheiro do servidor, da aposentadoria do servidor. E eu estou apurando. E amanhã mesmo, a Brasília, vou enviar para o Ministério de Previdência para que ele possa fazer auditoria, para que o dinheiro do funcionário público seja ressarcido. Outro requerimento, presidente. É pública e triste a situação da educação paulista, sendo que em todos os setores da sociedade, a prioridade da educação é unanimidade. No entanto, não vemos por parte do governo estadual ações para a valorização da educação, e principalmente dos seus profissionais. Os profissionais do magistério estão reivindicando constantemente melhores condições de trabalho e melhores salários condizentes com a árdua missão de assinar. Diante do exposto a que requer a mesa, na forma regimental, após o ouvido do outro plenário, seja enviado o ofício de apoio às reivindicações das entidades e sindicatos, associação dos professores e aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, Centro de Professorado Paulista, Udemo e ao movimento desses profissionais do ensino do Estado de São Paulo. Requeiro ainda ser referido o ofício encaminhado ao governador do Estado e à Assembleia Legislativa, Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 13 de maio de 2015, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nova vereadora Janaína Balares. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado o requerimento de V. Exª. Todos sabem, apesar de não ser divulgado pelas mídias, que os professores estão em greve da rede estadual, além de ter o descaso das escolas estaduais que está para cair na cabeça dos alunos e não tem condição de eles estarem ali. Os professores também estão passando por uma situação difícil, o governador cortou o salário deles pela greve, agora eles conseguiram eliminar na justiça. E eu acho que essa luta não pode ser só dos professores, tem que ser de toda a sociedade, dos pais, das mães, dos alunos, porque todo mundo aqui teve um professor ou tem um professor, e a maior profissão que a gente tem que estar... É motivo de orgulho para nós e tem que cuidar com o carinho dos professores. Presidente, agora, hoje eu preparei uma moção de congratulação para um grupo da nossa cidade. Por quê? A gente vê que nossa cidade tem talentos no esporte, tem talento de... Tem vários artistas e tem talentos musicais. Muito embora a gente vê, por exemplo, que não é valorizado no nosso município os talentos musicais aqui da cidade. E tem um grupo na cidade, que é o Quinta Essência, que faz vários shows, tem o seu DVD, está sobressaindo muito, só que não teve a oportunidade nunca de cantar nem no show de verão, nem nas tendas, nem em nenhum lugar. Não é valorizado dentro da sua própria casa, como vários jogadores, vários atletas. Infelizmente, eu fico triste com isso. Então, hoje eu trouxe esse requerimento para os meus companheiros, para a gente dar um apoio para a cultura da nossa cidade realmente, para tentar fazer a administração ver com carinho que existe gente com talento e que merece ser reconhecido e aplaudido por nossa cidade. Então, presidente, eu gostaria de, quando eu chamá-los aqui, eu preparei uma placa e gostaria de pedir a permissão para que eles pudessem entrar aqui. Dentro dos seus minutos, não tem problema, vereadora. Eu vou ler. Requerimento. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma através do som. É desta forma que a música tem uma enorme influência na vida das pessoas. E dessa influência nascem grandes nobres da nossa cultura. Em 1996, nasce o Grupo Quintessência, aqui em nossa cidade. Os cinco amigos de infância, Paulinho, Voz e Banjo, Cris, Voz e Cavaco, Gijo, percussão e vocal, Marcelo, percussão e vocal e Doca, violão e vocal, estudaram no mesmo colégio e resolveram formar o grupo e, assim, começar as apresentações em barzinhos e quiostes na praia da Baixada Santista. No início de 2006, o Quintessência começou a gravar seu primeiro álbum independente com direção musical e produção do Valtinho Jota. No mesmo ano, as canções Vou Sonhar e Livro das Paixões começam a ser executadas nas principais rádios da Baixada Santista. E veio o reconhecimento do público em toda a região. Nos anos de 2007, 2008 e 2009, foram cheios de realizações para o grupo Quintessência. Além de ter sido um dos grupos que mais se apresentou para o público do litoral paulista, teve a ideia de fazer um projeto musical em parceria com uma casa noturna de Santos, na qual era frequentado por vários jogadores do Santos Futebol Clube, como Robinho, Neymar, Alan Patrick, entre outros, rendendo participações em programas de TV locais e afiliadas da Globo. Em 2010, o grupo grava o primeiro CD e DVD de sua carreira, intitulado Quintessência ao vivo, gravado no Boulevard Chuperia, na Praia Grande, com participação especial de grandes músicos. O make-off é um show à parte com rodas de samba, com participações de Robinho, Neymar e Alan Patrick, que, na época, jogadores do Santos. Diversas músicas estouraram nas rádios do litoral, YouTube e Rádios do Sul, levando Quintessência a uma turnê pular. A turnê do DVD ao vivo foi selecionada pela crítica do site Dinamite, como uma das melhores prêmios de Dinamite e a principal premiação da música independente do Brasil. Em 2014, Quintessência chega com seu mais novo álbum, intitulado O Mundo Novo. O álbum conta com composição inédita e gravações sendo um CD repleto de canções das mais diversas possíveis, na forma e no conteúdo, sem esquecer a batucada. Quintessência chega com seu novo álbum em busca de atingir o cenário nacional. Diante do exposto, é que requer a mesa, na forma regimental, depois de ouvir no doutor plenário, seja enviado ofício de congratulações ao Grupo Quintessência, com cópia à Secretaria de Turismo, pelo grande trabalho realizado ao longo destes anos e a grande contribuição à música popular brasileira, realizando com muito amor e carinho este trabalho. Sala Emancipadora Osvaldo Toschi, 13 de maio de 2015, Vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento da nobre vereadora Janaína. Com a palavra, o vereador Caram. Parabéns, a vereadora Janaína, pelo trabalho. Eu tenho um carinho muito grande pelo Grupo Quintessência. Aliás, tem um amigo meu, Dio Célio, que é pai de um dos integrantes. Quero cumprimentá-los. Sempre nos apoiaram também na igreja, na comunidade. E eu fico muito chateado, Janaína, você está de parabéns por esse trabalho. Eu fico muito chateado quando a prefeitura não valoriza as bandas da nossa cidade. Quando eu, caminhando pelo calçadão, eu encontro alguma banda oriunda de um outro município, de Santos, de São Paulo, tocando aqui na nossa cidade. Elas podem tocar, mas a gente precisa priorizar as pessoas que nasceram aqui no nosso município e que lutam para bem representar a nossa cidade. Então, parabéns pelo seu trabalho. Contem comigo e vamos valorizar os artistas da nossa cidade. Continua em discussão o requerimento da vereadora Janaína Balares. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de vossa excelência. Quero subscrever o requerimento. Posso chamá-los aqui para receber a placa? Sim, vereadora. Ainda tem um tempo da senhora. É o Doca, o Paulo, o Cris e o Marcelo. Tá, solicito que os membros do grupo entrem no plenário. Obrigada. 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 Sr. secretário, continue a chamada. Discutindo a emenda, vereadora Janaína. A emenda? Com a palavra, a vereadora Janaína Balares. Olha só, a gente discutiu esse projeto e vi pelas suas redes sociais e até chamei a atenção de você ter colocado nas redes sociais antes de pedir voto para mim, porque eu gosto de saber o que eu estou votando. Todos os meus votos são conscientes naquilo que eu acredito. e, analisando tudo o que está sendo falado aqui, muito se falou que o Ministério Público entrou como ação para retirá-los da feira. Mas por que o projeto do Executivo já não veio justificando essa ação do Ministério Público? A gente sabe, isso que você falou, que os princípios que regem a administração pública são esses que colocaram. E eles sabem também, vocês, como permissionários, que tem que ser... Não, o vereador Rezende, quando não convém para os senhores, vocês querem... Eu estou discutindo. Vereador, deixa a vereadora discutir. Quando não convém, quando não há interesse do governo, vocês querem licenciar a palavra? Vale, vereadora. Ah, pelo amor de Deus. Aí, bom, vereador, eu ia justificar e até dar motivo plausível para o senhor votar contra, mas agora você conta com o meu voto e, assim, eu vou atrás agora. Só por conta disso, eu vou atrás da ação do Ministério Público para saber se é verdade. encerrou. Continua em discussão com a palavra a vereadora Janaína Balares. Bom, e aí, para não ser cerceado o meu direito de fala, porque quando não é interesse do governo, querem cercear a fala, eu ia explicar o porquê que eu vou votar favorável, porque eu acho que é só questão de ter vontade política. O que o vereador Caram colocou aí é importante, a gente está vivendo uma crise econômica no país. A cidade de Praia Grande não conta com empregos. Eu sei que vocês já sabem que um dia vai ter que ter licitação. Isso é óbvio, qualquer órgão, qualquer bem público não pode ser explorado, por favor. Me chamou a atenção quando o vereador subiu aqui e disse que segurou alguns. Cidade, como o vereador falou, não pode ser de favores, tem que ser de direito, não pode ser alguns para amigos dos vereadores, para amigos do rei tudo, para os inimigos da lei. E aí, penso realmente que poderíamos conceder um prazo assim e me comprometo a ir até o Ministério Público, ver como está essa ação. Acho que esta casa poderia ir até o Ministério Público e fazer um acordo para prorrogar o prazo, pelo menos até a temporada ou o que for. Por isso, como eu não apresentei essa emenda, o senhor conte com o meu voto. E acho que... Porque, assim, essa cidade, o prefeito Morão fez... Eu não me elegi com ele, não apoiei a eleição do prefeito Morão. Sempre fui da oposição, não apoiei Roberto Francisco, não apoiei nenhum. Meu partido é a oposição ao partido do prefeito. Quando é para votar a favor do povo, eu voto junto quando o projeto é bom. Mas, quando não é bom, venho aqui nessa tribuna e sou contra, porque eu quero ser o contraponto nessa casa. mas ele fez muito pela cidade, mas penso, e já falei isso para ele, já falei até na sessão da Câmara, que precisa pensar mais nas pessoas, que a gente tem que olhar com mais amor, não é só obra, 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 obra. Porque essa cidade, essa cidade, vai ficar por fora a Bela Viola e por dentro o Pão Lourento. Fica passando, fazendo tapa-buracos que a gente não tem controle o tempo inteiro de tapa-buraco. Então vamos investir mais no povo, vamos investir no funcionalismo, que é a gente que cuida da gente. Vamos investir na sociedade para que combatemos a segurança pública, trazer mais emprego, mais harmonia na nossa cidade. Por isso, contem com o meu voto. Obrigada, presidente. Um abraço para todos vocês. Continua em discussão, continua em discussão. A senhora vai discutir o parecer, vereadora? Em discussão, o parecer. Vereadora, antes da senhora discutir, só um minutinho, por gentileza. Eu respeitei a saída das pessoas que quiseram deixar esse local e os que permanecem, eu peço silêncio, porque nós estamos ainda discutindo vários projetos importantes para que todos os vereadores tenham conhecimento do que está discutindo e até os senhores que estão acompanhando a sessão também possam saber. Silêncio, por gentileza. em discussão, vereadora, o parecer. O parecer, estou discutindo o parecer para dar parabéns à comissão de redação e justiça que foi super atenta. Eu participei da reunião segunda-feira e quando chegou esse projeto de lei do IPMPG desde semana passada, vários vereadores, vereadora, você viu o projeto que chegou do IPMPG por conta das comissões que estão nessa casa. E a comissão de redação e justiça fez um trabalho brilhante porque esse projeto ele vinha totalmente inconstitucional. Tem a diferença do cargo efetivo e do cargo estável. E aí, por conta, para beneficiar a própria pessoa que mandou a lei para esta casa, ele queria que colocasse ele como servidor estável porque não é efetivo. O efetivo, gente, para vocês entenderem, é aquele servidor que passou no concurso público. O estável é aquele servidor da Constituição de 88 que ganhou estabilidade quando veio a Constituição da Emenda 19, mas não se tornou efetivo porque não prestou concurso público. E aí, esse servidor que mandou a lei para esta casa, que é estável, queria colocar ele nos quadros do Instituto de Previdência para aposentar como se efetivo fora. Mas esta comissão de redação e justiça fez um trabalho importante, se atentou a esse importante episódio e tratou de tirar na sua lei que isso pudesse acontecer. Porque, imagina, ia onerar ainda mais o Instituto de Previdência porque, afinal de contas, ele iria aposentar com salário de quase 20 mil reais, enquanto o trabalhador trabalha a vida inteira mal para aposentar com salário que mal dá para pagar as suas contas e esse cidadão ia aposentar mediante todas as gratificações, as leis que foram mudando nessa casa com quase 20 mil reais. Portanto, parabéns a esta casa que sempre está trabalhando em pró da população e do servidor público. Continua em discussão o parecer. ter. Tople en